Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus, que o amor de Maria possa estar no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Nesta noite, Deus possa ir a teu encontro. Nesta noite, o Senhor possa te abençoar, te fortalecer, transformar a sua vida. Que nesta noite, o Senhor possa abrir as portas que tiveram fechado os teus caminhos. Que nesta noite, o Senhor possa te curar das tuas doenças, da tua enfermidade. Basta você colocar nas mãos do Senhor e confiar. Basta você abrir teu coração, teu interior, que lhe fará maravilhas. Deus é aquele que cura. Deus é aquele que liberta. Deus é aquele que realiza as suas maravilhas. O Senhor Jesus é aquele que nos dá a bênção por completo. Senhor Jesus, olha por cada um dos filhos e filhas. Senhor Jesus, olha por esse projeto, evangelizar a nossa missão. Eu, João Vicente, nesta noite, quero me colocar diante de ti. Clamar, Senhor, a tua unção poderosa, a tua unção que vem para nos curar, que vem para nos libertar. Basta somente uma palavra sua e ficaremos curados e ficaremos libertos. Sim, Senhor, nós colocamos diante de ti, confiantes na tua misericórdia, na tua compaixão. E que o Senhor nos abençoa e que o Senhor nos derrama as bênçãos sobre nós e nos fortalece. Vim de Espírito Santo, meia poderosa, em intercessão de nossa mãe e que a luz do Espírito Santo possa nos iluminar. Quero trazer para você a palavra de Deus que está em Provérbios, no capítulo 16, a partir do versículo 1. 2. 2. 3. 6. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 12. 15. 20. 16. 21. 28. provação, talvez Deus permite que esta provação aconteça na sua vida, mas é pra você conseguir enxergar é pra você conseguir enxergar a Deus, enxergar o Senhor Jesus porque a partir do momento que você enxergar o Senhor Jesus dentro da tua vida dentro dos teus caminhos, a tua vida transformará, as graças irão acontecer, os caminhos se abrirão, porque é o Senhor que tudo realiza, é o Senhor que tudo faz, é o Senhor que modifica todas as coisas, basta nós confiar na misericórdia de Deus, basta nós confiar no poder de Deus então que nesta noite você confia que nesta noite você se coloca diante dele, e que nesta noite você tenha, que possamos ter que Jesus possa ter misericórdia e compaixão de cada um de nós então nós te entregamos Senhor, todo este momento, confiando a cada um dos filhos e filhas para que o Senhor possa abençoar para que o Senhor possa fortalecer para que o Senhor possa derramar a suas bênçãos nos corações Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Que Deus possa te abençoar e te fortalecer Em nome do Pai, do Pírito e do Espírito Santo Amém Que Deus te ilumine os teus caminhos e os teus passos